Olá, meus caros! Hoje no curso de Estática na Unesp de Ilha Solteira, a gente vai falar um pouco sobre treliças. O que é uma treliça? Uma treliça é um elemento estrutural, é um tipo de estrutura que tem como formação básica um elemento de barra. Um elemento estrutural de barra é aquele elemento que só resiste carga na sua direção axial, ou seja, uma barra só pode estar sendo solicitada ou por tração ou por compressão. E a geometria básica de uma treliça sempre tem que ser um triângulo, então não vamos confundir. Esse tipo de estrutura que eu desenhei aqui, formada por três elementos, um elemento 1, um elemento 2, um elemento 3, Dessa forma, apesar de eu ter três elementos, eu não posso assumir que isso aqui são barras. Porque se eu assumir que isso aqui são barras, na hora que eu aplicar esse tipo de esforço aqui, isso aqui não vai ter estabilidade estrutural. Para isso aqui ser considerado estrutura, para eu assumir elementos estruturais de barra, eu preciso essencialmente ter triângulos, ou seja, eu preciso de mais duas barras aqui, precisaria de mais duas barras, uma barra aqui e uma barra aqui. Aí sim, eu garantiria estabilidade estrutural e eu poderia fazer essa análise assumindo que isso é treliça. Aí você pode me perguntar, mas se isso não é uma treliça sem essas barras, isso aqui é o quê? Isso aqui, para garantir estabilidade, isso aqui tem que ser um elemento formado por elementos de viga. Ou seja, se ele é formado por elementos de viga, eu posso assumir que tem flexão, eu posso considerar força peso e assim por diante. Então nesse caso, esse tipo de elemento estrutural, ele é conhecido como pórtico. Isso aqui que está aqui é um pórtico, não é esse assunto que nós vamos tratar hoje, hoje a gente vai tratar treliça. E vou resolver um exemplo muito simples. A estrutura que a gente vai tratar é essa treliça que está desenhada aqui, esquemática. É uma treliça bem simples, formada apenas por três barras, uma barra AB, uma barra BC, uma barra AC. As dimensões estão aqui, são conhecidas, eu tenho uma distância do nó B até o nó C é L, de B a A também sendo L e tem um ângulo teta. Claro que o teta aqui, eu já sei o valor desse teta, esse teta é 45 graus, só que eu vou fazer todas as contas em função de teta, em função de L e também em função da carga aplicada. A carga que vai estar aplicada é essa força F, é uma força conhecida, aplicada no nó B. Então eu vou fazer todas as respostas em função de F, teta e L. Antes de eu começar a fazer, eu quero chamar a atenção de você da seguinte questão. Eu tenho aqui dois apoios nessa treliça. Um apoio em B, que é um pino, e um apoio em C, que é um rolete. Aqui eu tenho duas reações, eu estou restringindo os movimentos na horizontal, os movimentos na vertical, e aqui eu estou restringindo o movimento na vertical. Ou seja, aqui eu tenho três reações de apoio. Então, de incógnitas eu tenho três reações de apoio, eu tenho três reações de apoio, e cada uma das barras tem um esforço interno, que é da sua força axial. Essa força axial pode ser de tração ou compressão, na hora que eu calcular eu vou saber o que são, e eu não conheço quem são essas reações. Então aqui eu tenho forças nas barras. Então, ao todo, eu tenho seis incógnitas. Uma vez que essa estreliça é formada por três nós, um, dois, três nós, o nó A, o nó B e o nó C, e cada nós tem duas equações, que são as somatórias de força na horizontal e as somatórias de força na vertical, eu tenho ao todo seis equações. Seis equações para seis incógnitas, dá para calcular esse problema sem nenhuma dificuldade. Para facilitar a escrita das nossas equações, eu vou considerar um sistema de referência XY centrado em B da forma. Y aqui, X aqui. Apenas para orientar essas grandezas e os sentidos que eu vou arbitrar. A primeira questão que eu vou fazer é um diagrama de corpo livre. Nesse diagrama de corpo livre que eu vou desenhar, eu vou isolar a treliça, assumindo que a treliça como um todo é um corpo rígido, e vou colocar quais são as reações de apoio. No caso, as reações de apoio, no pino em B, eu tenho duas. Eu tenho uma B, Y e eu tenho uma B, X aqui. Em C, eu tenho uma reação C, Y aqui na vertical, e tenho a minha força aplicada F, nas direções X e Y. E vou aplicar as equações de equilíbrio. Bem, vou calcular agora quem são essas reações. Vamos começar pela soma de forças em X. Soma de forças em X tem que ser zero. Ou seja, a soma de todas as forças agindo na direção X, se eu somar todas essas forças, isso tem que dar zero. F, que é positivo, está nessa direção, menos BX, tem que ser zero. Daqui eu tiro que BX é igual a F. Ou seja, essa reação BX equilibra com F, o que era esperado. Só tem uma força F aplicada agindo na direção X, consequentemente, o pino aqui tem que igualar. E o sentido que eu coloquei para BX, que eu arbitrei, inicialmente está correto, porque está no mesmo sentido aqui. Dá para a gente tirar também que a soma de momentos em torno do ponto B tem que ser zero, com tudo girando no sentido anti-horário, como sendo positivo, usando a regra da mão direita. É XYZ saindo da lousa positivo, então tudo que gira anti-horário é positivo. Daqui eu tiro que CY multiplicado pelo braço L, CY multiplicado pelo braço L, positivo, porque está no sentido anti-horário, menos FL, essa distância aqui é L, tem que ser negativo, porque está no sentido contrário à minha convenção aqui, então isso tem que dar zero. Daqui, então, eu tiro que meu CY tem que ser também igual a F. Bem, e por fim, a gente tira que somatória de forças em Y tem que ser zero, portanto, BY mais CY tem que ser zero. Então eu tiro que BY é igual a menos F. Ou seja, o meu BY, que eu assumi que estava para cima, ele tem que estar para baixo, ele tem que estar para baixo para garantir o equilíbrio. Então eu calculei já as três reações de apoio. A partir dessas três reações de apoio calculado, eu vou calcular as reações das barras usando o método dos nós. Para isso, eu vou fazer a seguinte brincadeira. A gente precisa escolher um nó para começar. Normalmente, você pode escolher qualquer nó, mas normalmente você escolhe um nó onde você tem valores que dê para calcular. Eu vou começar aqui, eu poderia começar por qualquer nó, tá? Mas eu vou começar aqui pelo nó B. Por qual razão? Porque no nó B, eu tenho duas barras chegando, eu tenho a barra B e a barra BC, e eu tenho duas reações de apoio, que são BY e BX. BX é igual a F, BY é igual a menos F. Então eu vou fazer essas contas aqui. Então eu vou escrever o nó, vou escrever o nó B aqui, vou fazer um desenho esquemático. Importante, a gente faz o diagrama de corpo livre do nó. O nó é exatamente a reação que está aqui. Então eu vou colocar BX, que é a reação que está aqui, que é essa aqui, que eu já calculei, e vou colocar BY. Vou fazer um parênteses aqui para você tomar cuidado. Você pode colocar o BY dessa forma? Pode, desde que você carregue o negativo. Como eu já calculei inicialmente, eu sei que ele é negativo, eu sei que o sentido está contrário aqui. Então, para eu não carregar esses negativos, eu vou desenhar ele aqui já no sentido correto. Eu sei que esse cara está tracionando o nó B. Então o BY está aqui. Além dessas duas reações, eu também tenho a força na barra AB e tenho a força na barra BC. Tudo isso na direção X e na direção Y. Eu estou arbitrando que tanto a barra BC quanto a barra B estão sendo tracionadas, o que é mais do que plausível, uma vez os sentidos que eu já calculei aqui para a reação de apoio em B. Então, se você fizer o balanço de forças aqui, é bem tranquilo, bem fácil esse exemplo. O somatório de forças em X é igual a zero. Significa que daqui eu tiro que a força na barra BC vai ser igual à reação de apoio BX, que é igual a F que a gente já calculou. E essa força, está no sentido correto, é positivo, significa que a barra BC está sendo o quê? tracionada. A barra BC está sendo tracionada. Então, é de praxe você colocar ou escrever tracionada, ou colocar um T, mas deixar claro que a barra BC, essa barra aqui, está sendo tracionada. A barra BC está sendo tracionada. E eu tenho mais uma segunda equação, que é a somatória de forças em Y, tem que ser zero. Daqui eu tiro que FAB tem que ser igual a BY e também tem que ser igual a F. Cuidado! Muitos alunos fazem o seguinte, coloca FAB, BY e fala, ah, é negativo, é negativo, está sendo comprimido. Não, meu cara. Note o seguinte, eu coloquei que o BY está comprimindo o ponto. Calculei que é negativo, significa que BY está no sentido de tracionar o ponto. Então, aqui eu coloquei no sentido correto. Então, fazendo os cálculos, a gente vê que a força na barra B também é F positivo e a barra AB também está sendo tracionada. Falta agora só a reação na barra AC. Só a reação na barra AC. Eu poderia calcular a reação na barra AC ou fazendo o nó A ou o nó C. Tanto faz. Eu vou fazer calculando via nó C. Vamos fazer, então, o nó C. Eu preciso, mais uma vez, fazer um diagrama de corpo livre agora para o nó C. Então, eu vou isolar o nó C. O nó C está aqui. Eu tenho o apoio CY, que é conhecido, essa força, a gente calculou essa reação de apoio, a gente sabe que é F. CY não é F. A gente tem também a força na barra BC, que nós já calculamos. A força na barra BC é uma força de tração. ou seja, se é uma força de tração, ela tem que estar para cá. Então, essa aqui é FBC. E FBC também é igual a F. E a gente tem a força na barra AC, que é uma incógnita. Ela está aqui. Eu não sei se ela está sendo comprimida ou tracionada. Eu vou assumir aqui que FAC está tracionando. Mais uma vez. Aqui é a ação e reação. Se eu traciono o nó, eu traciono a barra. Eu estou vendo que é sempre ação e reação. Então, vou assumir que esse camarada está tracionando. E aqui tem um ângulo θ. Vou escrever as equações. Eu posso aqui... Aqui é um problema bem tranquilo, porque, como eu tenho a direção X e a direção Y, eu tenho soma de forças em X e soma de forças em Y. Eu tenho um nó, duas equações, e eu só tenho um em cópia. Qualquer uma das equações eu posso fazer. Eu posso encontrar esse FAC tanto fazendo somatório de forças em X ou fazendo somatório de forças em Y. No caso aqui, eu vou fazer um somatório de forças em X. Somatório de forças em X, para estar em equilíbrio, tem que ser zero. Daqui, eu tiro menos FBC menos FAC. A projeção dessa força em X é cosseno θ. Tudo isso tem que ser zero. Daqui, então, eu tiro que FAC, que a força na barra C, será menos F, que é o FBC igual a F, menos F, dividido por cosseno de θ. Então, essa será a reação que eu tenho na barra AC. O que me indica que a barra AC está sendo o quê? comprimida a barra AC está sendo comprimida. Ela está em compressão. Por quê? Porque deu sinal negativo. O sinal negativo aqui significa que o sentido que eu arbitrei aqui inicialmente de falar que o nó AC está sendo tracionado é o contrário. O nó AC está sendo comprimido. A reação na barra também vai ser uma reação de compressão. Então, com esse exercício, a gente mostra como se utiliza e como se calcula reações em barras de treliças, usando o método dos nós. Podemos ter treliças no plano das formas mais variadas possíveis, com desenhos bem complicados. O que vai diferenciar é que você vai acabar fazendo mais contas. Por exemplo, se você imaginar uma treliça plana com 10 nós, vão ser 20 equações. Vamos imaginar uma treliça com 8, 9, 20 barras. Você vai ter 20 reações para calcular. Nesse caso, você vai acabar usando formulações matriciais. Eu espero resolver alguns exercícios mais complexos, com mais nós e mais barras. Eu vou arrumar um quadro um pouco maior e com isso a gente pode até tratar algum desses métodos matriciais para se resolver. A ideia do método dos nós é basicamente essa. Você calcula as reações de apoio inicialmente, explode a estrutura, analisa os nós, sabendo que cada nós você só tem duas equações. Então, cada nós você só consegue ter duas reações. Cuidado! Se você tivesse, por exemplo, outra barra aqui, você já teria problema. Porque se você tivesse outra barra aqui, nesse nó você teria uma, duas, três barras que você não sabe o valor. Então, você tem que tomar cuidado também qual o nó você vai começar a fazer suas contas. Espero que vocês tenham compreendido e tenham aproveitado esse exercício. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através das redes sociais ou entre lá na página, na minha página, na Unesp, e me mande um e-mail ou faça um comentário no vídeo. Obrigado e até uma próxima.